O principal objetivo do programa Viver Sem Limite é a autonomia das pessoas com deficiência, mas também a cidadania e direitos. Ele integra uma série de ações que nós realizamos na área de educação, da saúde, na área da assistência social, na área da acessibilidade, na mudança de uma cultura também, para que tudo seja acessível. Nós falamos em geral do desenho universal, como espaços físicos, mas também como acessibilidade em comunicação, com as diferentes linguagens que as pessoas com deficiência trabalham, seja a Libras, seja do ponto de vista das tecnologias de comunicação, a audiodescrição, as legendas. Então, o Viver Sem Limite é um programa que integra tudo isto. Ele é muito amplo, ele integra vários ministérios, várias áreas de ação e tem uma perspectiva sistêmica. Se nós melhoramos a educação, nós melhoramos a possibilidade de empregabilidade da pessoa com deficiência, portanto, de autonomia. Se nós trabalhamos a saúde, nós melhoramos a qualidade de vida, de forma que cada uma das ações do Viver Sem Limite estão encadeadas. E elas têm recursos orçamentários monitorados na sua execução, mês a mês, pela Secretaria de Direitos Humanos e especialmente pela Casa Civil, pela ministra Aglês, que é a nossa gerente de governo. Ela cuida cada ação para que dê certo, porque a presidenta Dilma busca que dê certo em cada momento o Viver Sem Limite. Significa chegar nos municípios com oficinas de hortes e prótese para pessoas que não tinham essa possibilidade, inclusive com oficinas fluviais para as comunidades ribeirinhas no norte do Brasil. Significa centros de assistência social onde as pessoas podem passar o dia. Aquelas pessoas com comprometimento maior da sua autonomia no cotidiano, que antes só ficavam em casa, poderiam estar num centro-dia, possibilitando que os familiares possam ir ao trabalho. Significa vagas nas escolas, apoio às APAES e ao conjunto de instituições. Ônibus adaptado, que leva a criança de casa, da escola até a sua casa, de volta. Significa políticas de triagem neonatal, identificando quando a criança nasce situações de deficiência nas maternidades.